pela condução da comissão que aprovou o relatório de reforma do CPC e também o deputado Rosinha. O senhor tem um minuto. Muito obrigado, senhor presidente. Como terei que sintetizar em um minuto com a sua benevolência mais um, os dois discursos que tenho, os temas são PEC 300 e Pacto Federativo. Sobre PEC 300, ao fixar a equiparação de vencimentos de militares e bombeiros estaduais aos que recebem seus companheiros do Distrito Federal, a PEC 300 visa banir a crônica e imoral distorção que pela brutal desigualdade de soldos estabelece na prática polícias de diferentes classes ou categorias a depender do estado em que atuam. E se temos claro que uma nação não é um ajuntamento, não podemos tolerar que um policial militar com a mesma e desafiadora missão de proteger o cidadão e a sociedade tenha piso salarial de 4.700 no Distrito Federal e de míseros 801 em Roraima. Portanto, a PEC 300 é medida de justiça que se impõe... Sr. Presidente, com relação ao Pacto Federativo, quero deixar claro que é no município, em última instância, o espaço vital onde se dá a vida concreta do cidadão. Contudo, essa condição tão óbvia quanto decisiva para a consecução da democracia cidadã não foi suficiente para barrar ou reduzir o vertiginoso processo de centralização que confere à União tal poder que, mais ainda que desfigurar o sistema federativo, consagra na prática uma dominação autoritária sob a mais rude de suas manifestações, a apropriação dos recursos e a quase total autonomia para arbitrar os investimentos públicos. Solicito, Sr. Presidente, que seja divulgado pela Voz do Brasil e os outros órgãos de comunicação da Casa. Muito obrigado. Acolho com o líder e solicito...